Kinko AK-550 prestes a chegar no Brasil, segundo a montadora, o Maxi Scooter vem ainda em 2020 e vai ter produção local, montada em Manaus. Vale lembrar que a Kinko é uma empresa tailonesa com vasta experiência em scooter e que no Brasil é representada pelo grupo J-Toledo, assim como a Suzuki e a Haojui. Portanto, o AK-550 vai buscar espaço no pequeno segmento dos Maxi Scooter, hoje representado apenas por Honda X-ADV e Suzuki Burgmann 650 Executivo. Para se diferenciar, ele aposta em uma grande lista de itens de série, que tem iluminação Full LED, painel digital colorido e completo, vários portos-objetos, sistema de partida sem chave, conectividade com o smartphone, parabilidade ajustável, dois modos de pilotagem, punhos aquecidos, tomada 12V, altura do assento em 3 níveis e até monitoramento da pressão dos pneus. O conjunto é movido pelo motor de dois cilindros em linha, que gera 51 cavalos e 5,6 kgfm de torque, que trabalha junto com o canho automático CVT. O projeto ainda conta com suspensão invertida na dianteira, disco de freio duplo na roda da frente e chassi com componentes em alumínio. O preço a gente ainda não sabe, no salão duas rodas do ano passado, há quem que informou que ele custaria R$ 44,900, mas de lá pra cá muita coisa mudou, o dólar disparou, você já sabe. Assim, deve chegar por um valor acima do anteriormente mencionado. Pra comparação, o XDV custa R$ 63,500, enquanto o Bergman parte dos R$ 59,950. Agora é só aguardar. E aí, já segue o Moto Online? Então curte o vídeo, dá um follow e ativa o sininho e é nóis!